Ontem, o Fantástico da Globo passou uma matéria sobre os três youtubers que, segundo a própria matéria, recebem dinheiro desde 2017 para financiar Jair Bolsonaro e o promover a presidência do Brasil. A Globo também comete um erro de proporções bíblicas ao promover os vândalos que se vestem de preto. Eles estão alimentando o urubu que irá desarrancar os olhos. Então, nesse momento, a gente tem que deixar umas coisas bem claras para as pessoas. Eu jamais defendi o autoritarismo. Eu jamais postei uma opinião falsa. Não existem opiniões falsas. Não existem opiniões verdadeiras. Existem opiniões. O que eu faço no meu canal é postar opiniões. Todo mundo tem direito a ela. E isso é, sim, liberdade de expressão. A Globo deixa claro que liberdade de expressão é para dar bom dia. Se for para xingar seu prefeito, se for para xingar o ministro do STF, se for para falar o que você pensa deles, aí não pode. Aí não é mais liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão é quando o William Bonner, por exemplo, fala Boa noite. Aí isso é liberdade de expressão, certo? Agora, se você acusar o prefeito da sua cidade que comprovadamente está levando dinheiro embora, aí não pode. Aí é vilanismo. Aí não é liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão se ela só serve para te dar bom dia? Liberdade de expressão é para coisas que incomodam. É para situações que incomodam. E existe, sim, um limite. Você não pode ir na casa de uma pessoa, invadir a casa de uma pessoa, e impor a sua liberdade de expressão em cima dela. Não. Você pode falar o que você quiser no seu espaço. Se você invadir a propriedade de outra, aí é um vilanismo. Mas isso não importa, não é? A Constituição não importa. É sempre aquele. Mas, pelo bem comum, vamos pegar os celulares de todo mundo que for na direita, o computador de todo mundo que for na direita, e vamos investigar tudo o que eles fizeram. Fiquem à vontade. Bastava pedir. Bastava pedir. Então, é assim. Obrigado, Dória, por esse isolamento, onde não tem carros na rua, só motos agora. Tá bom. Então, é assim. Eles falam. Olha, esses três youtubers elegeram o Bolsonaro através de dinheiro, de não sei o que, não sei o que lá. Primeiro, para, 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 para tudo. Vocês acham que nós temos alguma influência? Algum poder? Capacidade de escolher um presidente? Vocês estão loucos. Em vez de acusar o Bernardo Kister de ter eleito o Bolsonaro, procura um rapaz lá chamado Marcelo Tassi, do ex-CQC. Procura lá Marcelo Tassi. Ele, sim, elegeu o Bolsonaro. Ninguém conhece o cara. Até o CQC começar a mentir sobre ele. Então, quer conhecer alguém que elegeu o Bolsonaro, ao invés de pegar o celular do Bernardo Kister, procura o tal do Marcelo Tassi. Ao invés de acusar o Alan do Terça Livre, de ter eleito o Bolsonaro por muito din-din, 20 mil, 20 mil, para cada postagem. What? What? Ao invés de culpá-lo? Por que você não vai naquela Luciana Gimenez? Ela é responsável também, assim como o Marcelo Tassi, pelo Bolsonaro ser eleito. Vai lá, reclama com... Qual foi o veículo que promoveu o Bolsonaro? São robôs? Não, não, não. Foi a própria Globo. Foi a própria mídia arcaica. Vai lá, vai lá agradecer a Luciana Gimenez por termos Bolsonaro. E ao invés de me culpar, erroinhos e pequenininho, cara, um canal medíocre, culpem o William Bonner pela eleição do Bolsonaro. Esses três aí têm muito, mas muito mais envolvimento do que nós sonhamos em ter. Sonhamos em ter. Então, é muito claro o que eles querem fazer, criar uma narrativa. Ainda perseguem os nossos anunciantes. A Globo está perseguindo os nossos anunciantes. Ah, depois de vocês estarem em falência, vocês vão fazer uma coisa dessa? Ninguém se importa mais com a Globo, não. Ninguém mais assiste essa porcaria. Sabe, se não são... Se não é meu pai e uma amiga me falando que passou no Fantástico, nem ficaria sabendo. Nem ficaria sabendo de quão relevantes a Globo são nesse momento. Então, que absurdo. Estão procurando as pessoas erradas. Não foram robôs no Twitter que elegeram o Bolsonaro. Não foram robôs no WhatsApp. Não foram os três juízes de Hades. Eu, Keyster e o Alan Testa Livre. Não, não. Foram vocês. Vocês, Globo, Luciana Gimenez, Marcelo Taz, Lota CQC. Vocês elegeram o Bolsonaro, vocês criaram o Bolsonaro e agora querem colocar a culpa pra cima de nós. É fácil usar uma emissora milionária, bilionária, pra oprimir, pra criar uma outra narrativa. Você acha que é fácil ter nossa vida? Ter nossa vida? Você ser acusado em rede nacional de receber verbo estatal? Sabe quanto que o Alan do Terça Livre recebeu? Eu recebi muito menos, tá? Sabe quanto o Alan do Terça Livre recebeu? Vai lá no Twitter dele. 4 reais e 28 centavos ele recebeu nesses anúncios. 4 reais e 28 centavos. Mal dá pra pagar uma passagem de ônibus hoje em dia. Mal dá pra pagar uma passagem de ônibus em São Paulo. Então que palhaçada é essa? Que história de narrativa é essa? Não, mas desde eu acredito, existe um gabinete, eles ganham dinheiro e são articulados para promover o Bolsonaro. Isso não existe e não sei o que, não é possível, não é possível, não é possível. Quantos dias mais temos que esperar até a PF concluir que não encontraram nada? Eu garanto pra vocês que se tivesse encontrado um Azinho, estaria em todas as capas de todos os jornais desse país. Um único A contra o Bolsonaro, nada, nada. Eles não conseguem compreender que o Bolsonaro foi eleito democraticamente. Que 57, quase 58 milhões de brasileiros elegeram o Bolsonaro. Foram lá e apertaram 17 na urna. A próxima eleição vai ser 38, tá? E é isso do qual precisamos nesse momento. Uma aliança pelo Brasil. O que acontece hoje é que o Congresso inteiro é deles. Quando o PSL apareceu, quando o Bolsonaro se filiu ao PSL, eu também filiei ao PSL. Eu vi lá de dentro o que era. O quão corrupto era. O quão major olímpico é mafioso e corrupto. Quanto os outros, todos os outros estados desse Brasil também do PSL são mafiosos e corruptos. Eu descobri que os outros partidos, são 32 no total, todos eles controlam todas as legendas desse país. Então fica uma nota, se tem alguém da oposição assistindo esse vídeo, tá curioso? Existem menos pessoas da esquerda no Congresso do que de direita nesse momento. E tem menos de 10 de direita. Se você acha que eles estão lá pra te representar, você que é de esquerda, você é um animal de teta. Você não percebe que o Congresso é chefiado por mafiosos, corruptos, donos de plantação de drogas, donos de mulheres, de tráfico de mulheres, tráfico de crianças, tráfico de tudo que tiver de tráfico. Eles são donos. Eles são donos dos berros, são donos das milícias. Esses caras se sentam no Congresso. Todos esses caras se sentam no Congresso. Eles estão lá pelo poder. Eles não estão lá por ideologia. Eles não estão lá defendendo Karl Marx ou Enrande. Não. Eles estão lá pelo poder. Pra continuar tendendo muito dinheiro, enquanto nós, o povo, ficamos brigando nas ruas. O que eu falo sobre a manifestação de ontem é simples assim, tá? Eu sei que eu vou ser mais compreendido. Que você vai falar, não, é esse momento que temos que lutar, não sei o quê. Não façam parte da baderna. Não façam parte. Não se envolvam. Não deixem que difamem nosso nome. Porque o que esses meninos de preto, vândalos, estão fazendo nesse momento, eles acabaram de serem aumentados cem vezes, exponencialmente, pela Globo. Declarando eles. A mídia inteira ontem, passou o dia inteiro. Eles são pela democracia. São meninos bonzinhos pela democracia. Vai ver o que esses meninos bonzinhos estão fazendo nos Estados Unidos. Já tiraram vidas de outras pessoas. Invadiram lojas. Invadiram até a CNN. Então a Globo, que está promovendo o grupo dos caras, onde na internet está todo mundo falando, ó, eu também sou. Vou colocar a bandeirinha preta, não sei o quê. Nossa, o que vocês acabaram de fazer é alimentar o urubu que irá desarrancar os olhos. É isso que vai acontecer. Esses baderneiros, eles não vão parar. Em meio ao Covid, os caras se reuniram no meio da rua. Imagina se não tivesse essa condição. Imagina agora que a Globo e a mídia inteira promoveram os caras como heróis. Como lutadores da democracia. Ah, que horror. Que horror. E outra coisa, eu não defendo democracia, não. Muito menos autoritarismo. Eu defendo laissez-faire. O direito de você empreender, de você trabalhar, de você não ter que pagar impostos absurdos. 70% de imposto nesse Brasil. É isso que eu defendo. Sim, eu sou contra a democracia, mas eu sou o único dos 29 contra a democracia. O Alan e o Kister são democratas. Eles são conservadores. Eles só querem que o Brasil continue um pouquinho melhor. Continue melhorando. Eu quero virar o jogo todo. Então, assim, a Globo continua nem sequer acertando o meu nome. Chama de Suzy. Eu sou a Barbie ou sou a Suzy. Bora com isso. Pelo menos acerta o nome para mostrar que vocês vão atrás. Que vocês pesquisam. Que não é uma matéria feita assim, da boca. Então, eles acabaram de aumentar esses paderneiros. Se eles já estavam causando na última... E vocês acham que eles vão parar em pessoas que têm camisa de verde e amarelo? Não, eles vão partir para cima de estabelecimentos. Estão fechados nesse momento. Ninguém os pode proteger. O Dória mostrou que não fará nada. Você acha que o Dória vai se envolver nesse momento? Não, está maluco. Ao contrário. O Dória se veste todo de preto e põe uma máscara preta. Coincidência? Coincidência para vocês? Ontem, o povo desesperado, velhinhas, crianças, enquanto times organizados tentaram atacar essas pessoas. Se não são os heróis ali naquele momento que podem ter agido de forma não perfeita. Ah, mas se não são eles naquele momento, podia ter acontecido uma tragédia. Irá acontecer uma tragédia eventualmente. Você acha que as pessoas vão me ouvir? Eu sou realmente influenciador? Que as pessoas vão deixar de ir na próxima manifestação? Uma ova. Já vão marcar para a próxima semana que eu estou ligado e vai ter três vezes pessoas a mais? Isso vai dar merda eventualmente. Então, por isso que eu fico aqui falando... Não, não participem da balbúrdia. Deixem esses vândalos destruírem a cidade. Não se envolvam. Ou vão comparar tudo em nós. Nota o que eu estou falando. A Globo, você acha que vai passar uma matéria falando a verdade? Vão falar, não. E se eu vou num movimento desses? Nossa, pior ainda. Pior ainda. Vão falar, olha lá. Um dos juízes de Hades. Acabando com o Brasil. Incentivando a destruição das ruas de propriedades. São antidemocratas. Anti a ordem, não sei o que. Mentirosos. Mentirosos e mentirosas. William Bonner, tu é um mentiro. Tu é um mentiroso. Tu não fala a verdade. E se vocês quiserem procurar quem elegeu o Bolsonaro, quem foi esse veículo, quem foram esses robôs, só vê na televisão. Só vê. Só que eles não acreditaram. Eles zombaram do Bolsonaro. E aí, quando a coisa cresceu, agora eles querem culpar outras pessoas. Não, não. A responsabilidade por eleger o Bolsonaro é toda de vocês, da mídia arcaica. E se vocês gostaram desse vídeo, até o próximo. Tchau, tchau.